Direi do Senhor A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir O novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar O Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Um novo amanhã preparado pra mim Eu me rendo Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me rendo aos Teus pés Eu me rendo aos Teus pés Onde encontro meu refúgio Jesus Es-me aqui Jesus Es-me aqui Eu me rendo aos Teus pés 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 Há muitas pessoas no mundo Precisando ouvir A mensagem da cruz Algumas pessoas Elas agora por estarem passando por coisas Elas não conseguem clamar A Cristo Outras pessoas não podem clamar Outras pessoas estão Precisando ouvir E outras pessoas Elas nunca Conhecerão a Cristo Outras pessoas Elas nunca ouvirão Jesus Elas nunca ouvirão Que Cristo Ele morreu numa cruz do Calvário Pra nos salvar Elas nunca saberão Que haverá Uma saída Muita gente tá precisando De comida Muita gente tá precisando De dinheiro Tem muita gente precisando De ouvir Palavras Mas se você Se você tá vendo Se você tá ouvindo isso hoje Eu quero te dizer que você tem A oportunidade De contar com Cristo Aleluia Eu quero dizer que Que a partir do momento Em que você rende a sua vida A Jesus Aquele que morreu Numa cruz do Calvário Pra te salvar Todas as suas dúvidas Todos os seus problemas Todas as suas Suas provações Elas Elas têm um limite De tempo E se você tá tendo A oportunidade Hoje de render A sua vida A Jesus Não perca Tempo Diga Senhor Eu me rendo Senhor Jesus Porque Tu Não contaste duas vezes Quando foi salvar A minha vida Tu não contou duas vezes Quando morreu Numa cruz do Calvário Deus Eu quero te agradecer Pelo teu amor Porque eu não sei Se eu daria Um único filho Que eu tenho Pra salvar A humanidade pecadora Aleluia Então renda A sua vida Ao Senhor Mostre pra Ele Que você tem Algo de melhor Dentro de si E que você pode Dar a Ele Oh Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Aos Teus pés És tudo Que eu Preciso Pra viver Eu me lanço Aos Teus Brás Onde Encontro Meu Refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Aleluia! Aleluia!